Não importa o que colocam sobre você, não importa os adjetivos mais bonitos que colocam sobre a sua vida e sobre o seu ministério, tenha foco O ministério de Cristo era o calvário, o foco de Cristo era o calvário, mas o meu foco e o seu é o céu Não importa quão bom esteja aqui, o céu é melhor Vou repetir mais uma vez, não importa quanto Deus te exalte aqui, o céu é melhor do que aqui Não importa o quanto Deus te dar aqui, o lugar que Deus preparou para mim e para você, é melhor do que aqui Eu só não presta, se puder deixar só um retorno para mim, com um som bom, com um grave Eu disse a galera, só um som, só um som natural, o retorno, o resto pode abaixar Olha pra cá Jesus entra em Jerusalém e a multidão vem Eita glória Ele vem montado no jumentinho Eita, você não pegou né? Jesus era rei e vem montado no jumentinho Oh glória Oh glória Oh glória Sabe por que ele não vem na carruagem de ouro? Porque não é o que eu tenho que me faz ser o que eu sou Oh glória, é o que eu sou que me faz ter o que eu tenho Aleluia 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 Agora olha pra cá Pra ele vir na terra, ele teve que abrir mão do céu E tu acha que pra você ir pro céu, não vai ter que abrir mão da terra? Oh glória Oh glória Oh glória Agora se tu não pegar o voo da glória Ele está dizendo, abri mão da minha coroa Mas não abri mão do que eu sou Abra mão da terra, mas não abra mão daquilo que tu és Oh glória Oh glória Jesus agora Ele agora está entrando em Jerusalém com um jumentinho Diga, jumentinho Amém E mesmo assim alguém não disse Bendito é o que vem Em nome do Senhor Glória a Deus nas alturas É Ninguém bate continência pra quem não é Jesus não estava de coroa e nem com veste reais mas alguém dizia, é o rei, você não pegou né, é o glória, você não precisa de apedrechos para dizer quem tu é, quem sabe que tu é já reconhece, o glória, o glória, não precisa abrir a boca e dizer, eu sou, alguém já sabe que você é, as suas sobras, aquilo que você faz, eu vou falar para ver se tu dá glória, Deus manda você fazer a obra justamente naquilo que ele te colocou, o glória, se é de mestre é ensinando, se é de evangelista é ganhando, se é de apóstolo é fazendo, Deus vai te colocar justamente naquilo pela qual ele te ordenou a fazer e vai te honrar ali, Jesus entra em Jerusalém, aí eu vou falar, peraí, quando ele entrou em Jerusalém, colocaram roupa para ele, aí a Bíblia diz que quando eles viram aquilo, os fariseus, vou falar, está na Bíblia, quando eles viram todo mundo gritando, os santa, bendita é o que vem, em nome do Senhor, e colocando o peste para Jesus passar, a Bíblia diz que eles se indignaram, nem todo mundo está feliz pelo que fazem por você, alguém, se fosse no dia de hoje, isso é idolatria, está idolatrando o homem, não, uma coisa é idolatria, outra coisa é honra, e reconhecer o que Deus tem na sua vida, oh glória, oh glória, abre essa boca para dar aquele glória, que eu já vou começar a pregar, oh glória, isso chama-se honra, eu vou falar uma coisa para você, eita glória, a obra de Deus a gente passa a cada humilhação que você não tem noção, mas também a gente recebe quanta honra, oh glória, pega na mão de alguém, fala assim, está vindo uma honra de Deus aí, fala, oh glória, oh, não, não, pera aí, eu vou falar, olha para cá, se tu pega aqui, só vai dar glória se tu pegar, farão, Jesus veio num jumentinho, a maneira que ele chegou, era de um cerco, mas a honra que ele recebeu, foi de um rei, eita glória, farão vou voar aqui hoje, oh glória, fala para o teu irmão, chega devagar, pode chegar por baixo, mas a honra vai ser grande, não precisa nem empinar o nariz, fica tranquilo, se está fazendo o que Deus está te mandando, a honra vai ser extraordinária, vai ter fofoqueiro, vai, vai ter falador, vai, vai ter gente criticando, vai, mas permaneça crendo que foi Deus que te colocou na onde você está. A Bíblia diz que os fariseus abriram a boca e se indignaram, e disseram, para que isso? Tem honra? Olha para cá, eu vou falar a Jesus. Jesus pediu, roupa no chão, Jesus pediu, gritaria, mas ainda se recebeu, tem coisas que você não quer, mas Deus quer te dar. Ora, obra essa boca para dar glória a Jesus aí, rapaz, eita glória, tem coisas que você não pediu, mas Deus faz questão de dar a você, oh glória, quem me honra será honrado, oh glória, você está pensando o que eu pedi para ser conhecido? A única coisa que eu pedi dentro do monte de Tinguá, foi para Deus me tornar um ganhador de almas. Nunca pedi para ser conhecido, nunca. Nunca tive essa pretensão, por isso que para mim, pregar para 30 mil pessoas e pregar para 50 pessoas, quem me conhece sabe que eu prego da mesma forma. Eu não tenho esse negócio de chegar em uma igreja grande, postar uma foto e ir na pequenininha e falar, nem me marca. Tem dois anos que eu preguei dentro de uma varanda para 10 pessoas, deixei de ser quem eu sou? Não, não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar onde você se encontra. Oh glória, oh glória, eu me lembro que alguém chegou para mim e falou assim, pastor, para de ficar postando foto em lugar pequeno, trovão, vai queimar teu ministério, aí eu já não tenho papo na língua, irmão. Eu falei, varão, o que queima ministério não é pregar em igreja pequena, o que queima ministério é sair com a mulher que não é minha, é tomar cachaça, beber cerveja, é isso que queima ministério. Agora pregar o evangelho é onde tem dois ou três, ali eu devo estar, porque Jesus está lá. Oh glória, oh glória, prega na rua, varão, prega no trem, prega onde Deus te mandar, mas prega a palavra, prega a palavra. É igual quando eu fui, quando eu fui na casa do meu sogro, conhecer minha esposa, minha esposa, ó, é um avião, também Deus deu um aeroporto para ela, né? Aí eu fui lá, na época magrina, seco, seco, me colocaram lá com terror psicológico, vai namorar essa menina aí? O último namorado dela, eu parava aqui de BMW, falei, é, deixa comigo que eu vou chegar por baixo não. Quando deu sete horas, eu falei, vou conhecer teu pai e tua mãe. Deu sete horas, chega eu de Mercedes-Benz, irmãos. Sessenta e quatro lugares, um ônibus, era da Mercedes. Cheguei para conhecer ela. Agora eu cheguei lá, teve a reunião, eu cheguei com o que eu tinha. Ela tinha que conhecer um homem que ela ia casar. E eu cheguei com o que eu tinha. Eu me lembro que a minha bota estava furada e estava com uma bolsa de uma sacola de braço no pé. Estava chovendo, ela falou, entra, pode ficar matado, tira o sapato. Eu falei, não. Falei, vou ficar aqui fora, que está calando, estava matado. Eu estava com vergonha de entrar. Aí conversamos com a família, com todos ali reunidos. E você sabe que a mãe e o pai sempre tem uma preocupação. com o que a filha vai ser no futuro, com quem ela vai casar. Eu até entendo hoje isso. Mas no final, eu disse para ela no outro dia, o que eles disseram? Ela disse, quer saber a verdade? Eu falei, quero. Eles disseram, o que você tem para me oferecer? Em outras palavras, esse homem que você quer namorar, não tem nem onde que é importo. Ela falou, você quer que eu fale para eles? O que eu falei? O que eu falo para você? O que eu falei para eles? Jesus falou. Ela disse, ele não tem nada aos olhos de vocês. Mas eu olhei dentro dele e vi que ele tem algo. Ele tem as promessas de Deus. E a hora que as promessas se cumpriam, você participante dessas promessas junto com ele. Oh glória, oh glória, eita glória, é as promessas que fazem você chegar aonde Deus quer. É as promessas que vai fazer você galgar o lugar que Deus quer. Tem gente aqui que Deus não vai levantar ele ministerialmente, mas Deus vai levantar ele em algum setor da vida. Levanta na empresa, levanta no consultório, levanta no branalto, levanta no tribunal, levanta em qualquer lugar que Deus queira, dentro daquela faculdade. Deus tem uma maneira de usar cada um de maneira específica. Agora, a Bíblia vai dizer, olha pra cá, a Bíblia vai dizer que ele entra em Jerusalém com aquele jumentinho montado. As pessoas não quiseram acreditar, a maioria não quiseram acreditar. Quando Jesus entra dentro de Jerusalém, a multidão de Jerusalém pergunta, quem é este? E quem estava com ele disse, esse é aquele que veio em nome do Senhor. Oh Glória, você não pegou não, né? Eita Glória, tem lugar que Deus vai te colocar que não é pra você e no seu nome. Oh Glória, seu nome não é nada. Trovão não expulsa demônio, Elias não expulsa demônio, Moisés não expulsa demônio. É por isso que você pode chegar aqui e pregar sobre Elias, pregar sobre João Batista, mas se cair alguém demoniado aqui agora, diga, em nome de Elias sai, o demônio vai bater na tua cara, em nome de Abraão sai, o demônio vai arrebentar você, em nome de Maria, mãe de Jesus sai, o demônio vai brincar com você, agora grita na autoridade, em nome de Jesus, o Nazareno sai, e o demônio sairá. E aí